Obrigado! Bom dia pra você que acompanha o portal SB Notícias Estou novamente aqui no Jardim Brasília Na rua Luiz Furlan Onde tem uma árvore Enorme aqui, João Bolão E ela está estourando toda a calçada Aqui ao lado da escola Dona Pura Vale a pena aí o meio ambiente Vim aqui e analisar isso daqui O porquê, né? São várias árvores aqui, ó Que pode condenar e pode até cair na escola Mas fica o alerta aí Pra vocês aí da área do meio ambiente De Santa Bárbara que possa rever isso daqui Até porque essa árvore aqui Ela está um grau diferenciado pra esquerda Na visão aqui que eu estou mostrando pra você E o portal SB Notícias percorre toda a cidade E vai alertando, ajudando aí a prefeitura Mostrando O que precisa ser feito E de repente Possa vir ver E não é nada disso que a gente fala Mas essa árvore aqui com certeza está condenada Ela está praticamente aí Adentro, né? Se você observar aqui Mais de 40% Pra dentro aí da área Particular, não Da escola, né? Então fica aqui o registro E você pode observar Como está estourando a calçada Vale a pena um engenheiro vir analisar Ver isso daqui Pra ver se não tenha problemas futuros E gerar aí Acabar caindo até Na própria escola aqui Bonapura, né? Aqui em Santa Bárbara do Oeste Mas você pode observar Que está arrebentando A calçada, né? Num diâmetro aqui Numa distância aí De aproximadamente Uns 20 metros, né? Então fica o registro Pelo portal SB Notícia Bom dia para o senhor E aliás também Tem um outro morador aqui Que já pediu aqui Pra prefeitura Pra ver se poda Uma árvore aí Que ele tem medo Que possa Tá Posso cair até a casa dele Eu vou chegar até ele aqui próximo Ver o que ele vai falar conosco também aqui Né? Até Estamos aí pra ajudar a prefeitura E ver o que faz Bom dia pro senhor Tudo bem? E essa árvore aí também Qual que é a situação? Essa árvore aqui, rapaz Eu tive que mudar a calçada A raiz dela entrou aqui Desculpa, o nome do senhor? André Seu André Há quanto tempo o senhor mora nesse bairro aqui? Há 20 e... 23 anos É E o que que sucede também Essa árvore aqui Ela tá pendendo um pouco pra esquerda aqui, né? É, é Tudo bem E outra, né? Se der um temporal Ela cair pra cá Tudo bem Ficar aí pra cima da minha casa E nós já mandamos Faz uns seis anos Mandamos três comunicação pra prefeitura Foi feito o protocolo disso daí? É, a gente fez o papel aí, né? Mandamos já faz uns seis anos Seis anos É, é por aí E a rua aqui é a rua Luiz Furlan É Olha, fica aqui na rua Luiz Furlan Próximo que... 215 215 Vale a pena aí a equipe Entrou a raiz na minha garagem Meio ambiente aí Quando eu troquei a calçada Aí já tava lá dentro da garagem Certo E desses três protocolos que o senhor fez Há seis anos Não deram nenhum feedback aí? Não, não Não aconteceu nada Não, né? Mas eu espero Através também da live Mostrando o que chega Em tempo hábil aí Pras autoridades E eu sei que tem pessoas Excelentes Que trabalham no meio ambiente E que possam vir Reverso daqui E avaliar, né? Na verdade O senhor tava querendo Que extraísse Pelo menos Pelo menos Pô dar ela bem aqui embaixoinho, né? É, né? Que a raiz dela vai até lá Que agora As raiz que vinham pra cá Eu mesmo cortei Ah, é? A raiz chegava até aqui? Ixi, entrou aqui, né? É Aqui tinha um buraco já Certo É, até porque Próximo ali à escola Tem umas três árvores Meio condenadas E ela está Levando pro lado da escola Então O problema O medo nosso é esse aí, né? E essa árvore É enorme aqui também, né? Aquela árvore ali Olha só o tamanho disso daqui Mas aqui já foi podado Por alguém também? É, aqui eles Veio fazer a saia, né? Só a saia Saia Aí eu conversei com os caras Falei, ó Faz favor, pode ali em cima Está acontecendo isso Eu falei, não A gente só pode fazer a saia Certo Tá aí E quando existe aquele vento Pra que lado essa árvore mais pinde? Esquerda, direita? O meu irmão que estava olhando ali do portão dele Falou que aqui, ó Estava batendo Aqui, ó Batendo nesse posse de energia aí É Tá aí Então Com licença, com licença Esse bairro? Há cinco anos Cinco anos É E aqui passa Não tem mesmo aqui uma lombada, né? Não tem nada Uma sinalização Tem gente aí que já chegou Fazer dois Quatro, dois É E um dia eu vi dois Um ano passado Dois molecão barbudo Homem É Subiu de bicicleta aqui Um na garupa e outro dirigindo Parou bem ali Em frente à escola Entrou dentro da escola E eu olhando Eu liguei pra polícia A polícia Escreve ali pra mim Estou escrevendo E a polícia não veio Quando a polícia começou a falar comigo Falei Não é mais preciso A polícia respondeu Por quê? Já foram embora Vai lá ver o que aconteceu Eu falei Eu não Apenas eu estou falando Mas em relação Nós estamos falando também Sobre lombada Lombada também Seria bom, meu amigo Eu concordo Na rua Luiz Furlan Luiz Furlan Perfeito Eu acho que mediante a rua Medina de Santa, né? Que o cara sabe Vira pra cá lá em cima Depois da Joconda Sibim E desce Achando que é uma pista O seu Andréia aprovou Aliás, eu estou aqui Até pra mostrar Uma reivindicação E tentar melhoria Devido a essas árvores aqui Que está Ela está comprometendo Toda a calçada E pode também Afetar até a escola Com esse período de chuvas Muitas árvores Vêm caindo aí Me desculpa, cidadão Me desculpa o modo De eu falar Sabe o que é o problema? A pessoa Que é engenheiro Da profeitura Eu não estou Desprezando ele De nenhum Não conhece a árvore Que ele está plantando A profundidade Tem que chegar Ao menos Meio metro Desprezando ele Com 5 centímetros De fundura É, e essa também Está pendendo Para o lado esquerdo É, claro É igual o André Falou O senhor André Seu André? Sim André, né? Então quer dizer Que o senhor Tem três protocolos Em relação a isso daí É, eu nem sei Se existe ainda Lá na prefeitura Estou falando para você Eu procuro Não sei uns seis anos Ou mais Que nós fizemos o protocolo Conversei com o vereador Também Mas isso já De outras eleições De outras eleições Acho que nem existe Mais esse vereador Hoje Acho que não É, por aí mesmo Então fica aqui Registrado pelo portal SB Notícia E vamos Entrar em contato Com a Secretaria Do Meio Ambiente Ou assessoria De imprensa Para ver O que elas possam Falar Se é que falam Até porque Todas as demandas Que é mandado Não é dado Feedback Não sei o motivo Disso daí É, eu entendo Mas enfim Uma hora ali Eu vejo que essa Lada aqui Vai lá para casa Vai para casa dele Né Então mas o fato Eu vim mostrar mais Aqui também Um alerta Né Isso fica de alerta Até porque o portal SB Notícia Está aí para ajudá-los Né E geralmente Todos os trabalhos Que a gente tem mostrado A Prefeitura tem ido lá Tem verificado Tem analisado E realmente Tem executado Mas esse é o trabalho Nosso Né Então estamos aí Para Mostrar Mostrar e divulgar Né Coisa que às vezes A Prefeitura Não sabe O que está acontecendo Né Ou não chega até ele De forma Clara Mas pode ver Ó A proporção Que vai tomando Isso aqui Né Então fica aqui Registrado Pelo portal SB Notícia Claudio Mariano Com você Tchau